Um recado aqui para o Executivo em geral, principalmente para a chefe do Executivo. Senhora Prefeita, acorde. Vamos ouvir mais o que a Câmara está dizendo. Porque muitas das vezes a senhora quer atacar e rebater, como disse o nobre colega vereador Celso, através do jornal. Mas escute mais, porque se a senhora fizer o bem, a oposição não tem o que falar. Por exemplo, requerimento do vereador Paulo Helio de Salim hoje, que fez questão de assinar. A senhora não respondeu mais um, mais um. A senhora não, o Ralf, chefe do Demonte, não respondeu mais um requerimento. Isso pode causar vários transtornos, senhora. Inclusive, o pedido de afastamento. Então, isso é falta de competência de alguns e falta, falta não, excesso de arrogância de não ouvir a Câmara. Cumpra com seus deveres, que não iremos ter o que falar. Mata a oposição. Se a oposição não tem o que falar, mata a oposição. Já falei do PEMAC, estava na minha pauta, mas entrei nas falas, se não me engano, do vereador Celso. O projeto que foi apresentado, ele foi elogiado pelo secretário de administração. E não foi cumprido, nem vai ser. Porque tem que ter caixa para contratação, tem que ter percentual dentro do adequado para se contratar e poder fazer política. Eu solicitei ao chefe, ao presidente do sindicato, que me envie a quantidade de contratados que existem desde a semana passada, em diante, até a época da eleição, porque, segundo informações, a senhora prefeita anda oferecendo cargos para suplentes, presidentes de bairros, líderes políticos e etc. Isso são conversas que chegam ao meu ouvido, eu não tenho como provar o que estou falando. Mas números são números. Então iremos ver a quantidade de contratados que existe e que existirá daqui pra frente. É só isso, boa noite a todos e até a próxima.